Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. No vídeo de hoje, a influenciadora Cacau Luz conta como foi a recepção do seu primeiro namorado na sua casa e o que ela fez para tentar conquistar ele. Mas antes de deixar vocês com o vídeo, eu vou pedir para que vocês deixem o like que se inscrevam no canal. Isso ajuda muito na distribuição. No primeiro dia que um namorado meu foi na minha casa conhecer os meus pais e absolutamente tudo deu errado. Para começar, eu que não sei cozinhar, quis conquistar ele pela barriga, fazendo um petit gâteau pela primeira vez. Não tinha nem a forma para fazer o bolinho. Fui na minha vizinha, peguei a forma, fiz o bolinho. Na primeira receita que eu achei na internet, gente, quando eu fui tirar da forma já começou o problema. Porque a forma era de um material que riscava. E eu fui tirar com o lugar. Eu risquei a forminha da vizinha. Essa forminha era super cara. Enfim, mas vamos ver se o doce ficou bom, né? Ficou horrível. Todo mundo falou que ficou bom, mas quando eu comi estava puro açúcar. E o que eu falei? Não, gente, vou comprar um biscoito, alguma coisa assim salgada, para quebrar o açúcar. Fui na padaria lá da minha cidade e comprei um biscoitão, assim, de queijo. É tipo um pão de queijo grande. Na hora que eu coloco para todo mundo comer, o meu namorado, na época, né? Primeira vez lá em casa, começa a chorar. Parte 2 do Instagram e TikTok. Gente, minha voz está péssima porque eu estou resfriada, mas vamos lá. Quando eu dei o pão de queijo, esse biscoito de queijo para o meu namorado da época, gente, nunca aconteceu de eu comprar e ele está sem sal. Ele estava sem sal, estava completamente sem gosto. Mas isso não era motivo para ele chorar, né? Então, só que a vozinha dele, que ele amava demais, fazia esse mesmo pão de queijo, de biscoito de queijo para ele. E a última vez que ela fez esse biscoito de queijo para ele, ela esqueceu de colocar sal. E depois disso, depois de alguns dias, ela foi morar no céu. Então, aí ele lembrou da vozinha dele. Aí, assim, na hora ficou um clima, assim, um pouco, né, difícil. Mas aí ele falou que viu isso como um sinal de que ele estava sendo muito bem acolhido, que a vozinha dele provavelmente ia gostar muito de mim. E foi sucesso. Nesse vídeo, a influenciadora Cacau Luz escuta a teoria de seu sobrinho de como nascem os bebês, de como eles vão parar dentro da barriga. E eu tenho certeza que o final vai te surpreender. Gente, estou tranquilinha aqui assistindo TV, descansando, quando, de repente, os meus sobrinhos e o meu filho começam a fazer perguntas para mim. A minha sobrinha falou assim, Tia Cacau, quem veio da sua barriga? Aí eu falei, o Davidinho. Aí eu falei, e da minha mãe? Eu falei, da sua mãe veio você e o seu irmão. Aí, ok. Aí ela falou, vai vir neném da minha barriga? Eu falei, quando você crescer, sim. Aí ela falou, mas não cabe, eu sou pequenininha. Eu falei, não, mas quando você crescer, você vai ser grande. Oi, amor. O Lucas não quer gastar o volante. Vai lá e pega dele. Deixa ali no meio, hein, ó. E brinca todo mundo. Até que o meu sobrinho falou assim, Tia, eu sei como os nenéns entram na barriga da mamãe. Eu falei, como que entra, filho? Como que é? Eu não sei que parte 2 do Instagram de que eu tô falando. A resposta dele foi a melhor. Eu não sei quem ensinou isso pra ele. Vocês estão achando que é que nem a nossa época, que fala de cegonha? Não. Essas crianças hoje em dia, vocês têm que ver. Olha só como é que as crianças nascem. Como é que as crianças vão parar na barriga da mamãe. De acordo com os meus sobrinhos e com o meu filho, que agora ele já tá sabendo essa versão. O Marshall, acho que é Marshall. Como que chama esse cachorrinho que tá nessa blusa, filho? Como que chama? Marshall. O Marshall, que é da Patrulha Canina, ele vai até o Alasca, pega as criancinhas em cubos de gelo e ele traz com a Patrulha Canina e coloca na geladeira das mamães. Ô meu Deus, peraí. Por isso que, quando a gente tá grávida, a gente toma muita água gelada, segundo a minha sobrinha de 2 anos, 3 anos. E aí, tomando essa água gelada, entra na barriga e a mamãe tá grávida. Olha só que legal. Gostaram? Tomei. E aí, tomando essa água gelada,